Reforço no Santos? Parece que não! A FIFA definiu, de acordo com as regras sanitárias de Abu Dhabi, que para entrar nos estádios que serão sedes do Mundial de Clubes, desde atletas até torcida, será necessário estar totalmente vacinado contra a Covid-19 com as duas doses ou a dose única, além de apresentar um exame negativo do tipo RT-PCR e utilizar a máscara para acessar e permanecer nas arenas. Falando de reforços, o Fluminense anunciou mais um nome para 2022. O zagueiro Davi Duarte, de 26 anos, que estava no Goiás, assinou com o Flu por quatro anos e é o quarto reforço da equipe para a temporada. Já o Santos recuou na negociação com o Meia Natan, do Atlético Mineiro, alegando que o Fluminense ofereceu um salário maior, algo que a equipe não pode cobrir. Além disso, o Peixe vê um leilão pelo jogador, que agora ficou mais distante. Mas a gente se vê já já no lance rápido das três da tarde.